Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabela e o vídeo de hoje é um pouquinho diferente. Eu vou contar pra vocês quanto que eu pago no meu apartamento. Mas vocês acham que vai ser fácil assim? Não vai ser fácil não! Primeiro vocês vão ter que tentar adivinhar. Eu vou mostrando coisas do apartamento, do condomínio. Vou mostrar meu condomínio pra vocês. Mostrar tudo que tem por aqui, o que tem no meu apartamento. E no final do vídeo eu vou revelar. Mas eu quero que antes disso vocês tentem adivinhar quanto que a gente paga. Vamos lá? Então vem comigo! Pra quem não sabe, eu moro em Orlando. Também conhecida como The City Beautiful ou Terra da Magia. É onde fica a Universal, a Disney e muitos outros parques temáticos. E apesar de a cidade mesmo só ter 282 mil habitantes, por ano a gente recebe mais de 70 milhões de turistas. A área que a gente escolheu pra morar aqui em Orlando é uma área muito interessante porque ela é basicamente perto de tudo. Ela fica perto de um bairro super famoso aqui, que é o Metro Oeste, que é onde moram principais imigrantes do mundo. Como por exemplo, brasileiros, russos, enfim. Todo mundo vai pro Metro Oeste, mas a gente não mora lá. A gente mora bem pertinho. A gente fica a duas quadras de um Walmart, a 10 minutos dos parques da Universal. E se você quiser ir pra International Drive, que é basicamente uma das avenidas mais populares aqui de Orlando, fica a 15 minutos, gente. A gente mora a 15 minutos daquela roda gigante maravilhosa que é símbolo de Orlando. Agora falando um pouco sobre o nosso condomínio, ele tem uma quadra de tênis que você pode usar a qualquer momento que você quiser. Ele tem uma piscina principal, que é daquelas que vai afundando de acordo com o que você vai andando. Ela é maravilhosa. E logo do lado da piscina tem a área de soltar os cachorros pra brincar. Como se uma piscina não fosse suficiente, ele tem uma segunda piscina que é menor e um pouco mais rasa. E essa piscina fica do lado do parquinho que tem pras crianças e também do lado da academia. E óbvio, eu vim mostrar a academia pra vocês que, gente, essa academia é tão grande que parece aquela academia que você paga. Mas é de graça, é incluso. Olha, aqui tem a parte do aeróbico, tem as esteiras, tem bicicleta e transfer daquele lado. É muita esteira, gente. Que tanto esteira é esse, né? E também tem a parte onde você faz a musculação em si, ó. Tem várias máquinas, tem máquina pra cá também. Aqui tem aquela barra com peso pra você fazer exercícios livres. Tem um banco e tem também os pesinhos. E agora eu vou levar vocês pra outra área da academia, porque aqui é grande, viu? Uma coisa muito diferente que tem nos condomínios aqui de Orlando é a área verde. Eu não sei se em outras cidades tem isso, mas aqui tem muita planta, muita árvore, tem até floresta dentro dos condomínios. E por isso também tem muitos animais. Aqui tem aviso de que pode ter alligator e também cobra. Mas também tem muitos bichinhos legais, tem tipo os esquilos, tem os guaxinins que ficam vindo mexendo o nosso lixo de noite. E a minha parte preferida do meu condomínio é claramente o lago, gente. Não um lago, mas dois. E aí, vocês já conseguiram descobrir quanto que a gente paga pra morar nesse lugar? Eu quero estimativas, eu quero que vocês comentem aqui embaixo quanto vocês acham que é, pra no final do vídeo vocês verem se vocês acertaram ou não. Tô curiosa pra saber o que vocês acham. Quanto que vocês pagariam pra morar num lugar assim se fosse no Brasil? Quero saber, comenta aqui. Falando sobre a parte de dentro do apartamento, ele já vem com muitas coisas inclusas, como o ar-condicionado central, o carpete aqui do chão, a banheira que tem no banheiro. Vem com fogão e congeladeira. Mas chega de enrolação, porque aqui está a minha conta do mês e agora eu vou falar pra vocês quanto que a gente paga nesse apartamento. Orlando pode até não ser a cidade mais barata pra você morar aqui nos Estados Unidos. Mas é um lugar que você consegue ter um apartamento grande, a gente tem 231 metros só no nosso apartamento, eu tô literalmente correndo por ele e a gente não paga tão caro assim. A gente paga 990 dólares por mês por esse apartamento. Ele tem 231 metros quadrados e os cômodos dele são cozinha, sala de jantar, sala de estar, quarto, ele tem uma dispensa, ele tem uma sacada, ele tem um closet, um banheiro e a parte da lavanderia. Uma coisa interessante a se falar é que esse é o valor final do apartamento. Sabe quando você mora no Brasil que, tipo, você vai alugar um lugar que ele, sei lá, é 800 reais no mês, mas o condomínio é mais 700, então acaba ficando mais caro? No nosso caso aqui a gente não paga condomínio, 990 é o preço final e pelo apartamento a gente paga mais ou menos uns 960, só que eles cobram 3 coisas a mais que acabam somando mais esses 30 dólares. Que é a água, que já é inclusa no nosso apartamento, é um valor fixo todo mês. O lixo, porque sim, a gente tem que pagar pras pessoas tirarem o nosso lixo, porque senão o lixo fica ali, ninguém tira. E também o pass control, que é basicamente um negócio de identização que fica vindo aqui toda semana e se você tiver com bichos na sua casa, você pode chamar eles e eles vêm e isso também tá incluso no preço. E também tem uma taxa, acho que de 3 dólares, alguma coisa assim pra manutenção de piscina, dos jardins e essas coisas. Mas somando tudo isso, o valor final é 990. Eu particularmente, sabendo dos preços das coisas aqui de Orlando, achei ele muito barato, geralmente as pessoas cobram assim os 700 dólares pra alugar um quarto pra você morar na casa da pessoa, se vocês quiserem eu posso falar mais sobre isso em outro vídeo. E a gente paga 200 dólares a mais pra ter um cantinho só nosso, sabe? O nosso apartamento, no nosso condomínio e é muito legal morar aqui. Eu também quero que vocês comentem aqui embaixo o que vocês acharam do nosso condomínio, se você gostou, se teve alguma coisa que chamou atenção e também se vocês acharam caro ou barato. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, deixa aquele like e também comenta o que você achou do vídeo, se vocês querem mais vídeos assim. Se vocês estão gostando do novo formato do canal, porque eu preciso saber o que vocês estão gostando pra eu continuar fazendo, tá bom? Então é isso gente, tchau e até o próximo vídeo.